Como a incorporadora Poliplan faz todo o processo de documentação da casa, deixa tudo em conformidade para que o cliente fique à vontade para procurar qualquer instituição financeira. Não ficamos amarrados em uma instituição, toda a documentação é feita por nós, já fica pronta, e o cliente fica à vontade para escolher qualquer instituição, qualquer banco, aquele que ele tenha maior afinidade ou que encontrou juros mais baixos para fazer o financiamento. Nós temos um setor que faz essa orientação de como adquirir, de qual é o processo para a aquisição desse imóvel, quem procurar, onde, de que maneira nós temos sim uma pessoa que faz esse tipo de aconselhamento.